Chevrolet Corsa motor 1.4, 129 mil quilômetros registrados no odômetro de ano 2012, vazamentinho de óleo aqui na tampa das válvulas, padrão desses motores GM E esse cara aqui, ele já é cliente nosso, já é cliente da casa, já fez alguns serviços aí por baixo lá, por assim dizer, homocinética, terminais de direção, barras, enfim E o dono relatou aí que ele vinha rodando com o carro, escutou uns cleque-cleque e o carro parou, né? Quando ele abriu o capô, ele viu que estava sem água e parecia que estava borbulhando desse lado aqui, ó Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos injetar fumaça para dentro dele, ver aonde está a fuga d'água, se é possivelmente junta Que está ervogando água para dentro dos cilindros e a gente vai descobrir isso na sequência A princípio, sem as velas, o motor gira normalmente, então não teve nenhum tipo de calça hidráulico, aparentemente E as velas também não estão com, nem as velas nem os pistões estão com marca de água nos cilindros A gente sabe que é muito comum, né? Muito comum dar problema nesse tubo traseiro aqui do GM Inclusive a gente pode ver ali que aquela mangueira ali tem uma gota de adjetivo para fora Então de repente já pode ter sido até ela que vazou água, né? Enfim Vamos ver a respeito, tá? E aí a princípio, né? O que seria o caso aqui? Ver se ele funciona, se o motor liga Se funcionou direitinho, a princípio corrige o vazamento externo de água E aí então faz aí os demais testes, né? Esse seria o primeiro caso Mas isso aqui a gente vai falar a respeito dele um pouquinho mais pra frente, tá? As atenções vão ser voltadas para esse Passat aqui, ó Passat ou Passat, chamem como quiser Esse é um 2.0, 16 válvulas turbo, FSI, tá? Aqui que começou a brincadeira aí da injeção direta de combustível Pela Volkswagen Audi, por assim dizer 2008 o ano dele, esse tá quase nos 110 mil quilômetros registrados Vai fazer um serviço bem grande aí com a gente Desde que a gente consiga encontrar todas as peças pra ele, né? Que ainda tem aquela questão de alguns fornecedores que estão trabalhando Outros não, mas enfim O plano A dele o que quer fazer Substituir correia dentada Tensor hidráulico Correia poli-V Polia, bomba d'água Lavar arrefecimento Fluido de freio novo Discos novos na dianteira e pastilhas novas A traseira dele tá perfeita Dar uma olhada na parte de bobinas e velas Trocar óleo de transmissão Óleo do motor e todos os filtros, né? Fazer aí um Um serviço bacana aí por ele, tá? Vamos ver o que a gente consegue ir lidando com ele aí Na sequência Antes de mais nada Sejam todos muito bem-vindos Aproveita e se inscreve aí Ativa as notificações e o sininho Deixa o like que eu sei que tu vai curtir o vídeo E compartilha aí, né? Nas suas redes sociais Isso ajuda muito o nosso crescimento Nosso Instagram é Arroba Diego Velocímetros E tem na descrição do vídeo aqui um e-mail Pra contato também aí Pros interessados em trazer o carro aqui pra oficina Pode mandar um textinho breve Especificando qual é o carro que tu tem Coloca o seu nome e o telefone com o DDD Que a gente pode entrar em contato contigo aí também Pelo WhatsApp se for o caso, beleza? Bora lá Bora começar a trabalhar nele aqui E ver o que a gente consegue fazer por ele Bom, a princípio As peças faltantes estão a caminho Nós temos aqui as pastilhas Mas não temos os discos Então não dá pra seguir montando Nós temos a bomba d'água Mas não temos as correias Então também não faz sentido começar a desmontar isso agora Tá? Então vamos Vamos seguindo Do jeito que dá A única coisa que a gente tem aí é filtro e junta do cárter da transmissão ali E tem todo o óleo, os lubigard Enfim, os fluidos Mas Por enquanto a gente ainda não vai mexer ali não Tá? Vamos aguardar um pouquinho Vai ser um dos últimos serviços aí a ser prestados Por enquanto aqui os cubos Estão aí perfeitamente escovados A gente usa uma retífica reta Pneumática Com escova É uma ferramenta bem forte aí Arranca toda a sujeira Tá feito Aqui também Os dois cubinhos são Volkswagen Audi ainda Genuínos Tá? Na sequência então Chega os discos zíper aí pra gente A gente bota no lugar E boa A gente tem o óleo do motor aí E o dono trouxe os três filtros Tá? O filtro de óleo do motor O filtro de ar do motor E o filtro de cabine Esse carro aqui ele não conta com filtro externo de combustível Tá? O filtro é lá junto com a bomba Então não tem ele pra ser substituído Só que o pessoal estragou Um pouco o cestavado ali do copo do filtro Bem ali no meio ali do vídeo ali Então a gente vai ter que Tentar tirar ele de outra maneira aí Sem danificar Né? Bom Vamos seguindo aqui Devagarinho a gente vai indo Vai tomando forma aí Bora injetar fumaça então aqui pra dentro A gente não tem que colocar água E fazer bagunça lá embaixo A gente injeta uma fumacinha aí Pelo próprio reservatório E na sequência a gente já vê ela saindo Tá? É só questão da máquina começar a gerar ali Uma fumaça mais densa E aí então A gente já consegue observar aí Por aonde que tá vindo essa fumaça, né? Se porventura Queimou a junta Vai sair fumaça por algum dos cilindros aqui Tá? Se não ficar muito conclusivo Ó A gente tá vendo a fumaça vindo aqui por trás já Se não ficar muito conclusivo A gente coloca o manômetro aqui E coloca ar pra dentro Tá? Tá vindo aqui por trás Região do tubo d'água Provavelmente Vamos fazer o seguinte Vamos subir esse cara aí E aí a gente consegue enxergar lá por baixo É, aqui com a fumaça não ficou assim 100% visível Mas é o tubo d'água Ele tá rachado pra esse ladinho aqui E como ele levantou muita nuvem de fumaça A gente dava o ar Mas não conseguia ver Com tudo montado, né? Lógico O ponto exato de fuga Colocou água Vazou ali Tá? Então esse cara aqui precisa de um tubo d'água novo, né? Vamos ver o que a gente consegue pra ele agora Em termos de qualidade Visto que as condicionárias não estão funcionando E talvez sem trocar o tubo d'água ali Não vai ser muito conclusivo o teste de estanqueidade dos cilindros, né? Mas pelo menos dá pra montar as velas de volta Ver se o carro vai funcionar E se vai ter algum tipo de falha Ou coisas do tipo A gente consegue ir desenrolando, tá? Esse aqui não chegou às peças ainda Mas a gente já vai providenciar a troca do óleo dele então agora Vamos ver se a gente consegue tirar o copo do filtro ali direitinho Repara nisso aqui, ó Sextavado do copo do filtro aqui, ó Todo comido Todo machucado Tá? O cachimbo sextavado, né? 36 Quase não pega aqui E olha ali, ó O torque que se dá aqui, ó É na casa dos 25 newtons, ó E o pessoal consegue estragar isso aqui, né? E olha o filtro como é que tava Ou utilizar um filtro errado Pra cá Ou realmente conseguir amassar todo o filtro E isso aqui com certeza já não filtrava nada Tá? Então o correto é que seria trocar esse copo Mas duvido muito que a gente vá conseguir ele hoje E o filtro A princípio o dono trouxe pra nós Vai ali, ó Vamos montar o filtrinho novo aí A gente pode baixar ele abastecendo com óleo novo também O óleo que a gente vai utilizar pra ele é esse cara aqui, ó É o FUX TITAN SuperSIM Long Life 540 Norma 502.00, né? A norma que atende ele Vou confirmar a litragem Mas se eu não me engano são 4.6 litros Já vejo isso com certeza também E assim a gente chegar as demais peças A gente consegue ir prosseguindo Bom, agora sim Tá aqui copo lavadinho Perfeito Né? Como comentado o correto seria trocar ele Mas a gente não vai encontrar esse copo por enquanto O dono forneceu um filtro Volkswagen aqui, ó E é o mesmo tamanho Tá? Esse filtro aqui é fornecido pela mão Filter E esse filtro aqui deve ser um filtrinho Jaguar aí do mercado, né? Então a importância aí, ó De utilizar peça de qualidade Beleza? Bora montar esse filtro aqui Vem uma vedação nova ali dentro Montar ali Passar um paninho Que isso aí depois a gente vai lavar tudo Então a gente não precisa se apegar agora Olha que bacana aqui, gurizada Que a gente mandou fazer, ó A gente mandou fazer algumas capinhas Forradinhas por dentro, né? E tal Pra proteger alguns equipamentos nossos E Nós vamos dar uma padronizada em tudo Essa capa aqui em particular É aqui pra cachiceia Tá? Depois eu vou desmontar a cachiceia Vou fazer uma faxina nela, né? Tá com os buritinhos um pouco sujos e tal Vamos deixar ela aí no gabarito Pra receber A capinha aqui, tá? Mas nós já temos capa Pra ECK Que a gente mandou fazer também Apesar de que a ECK veio com uma capa de TNT, né? Mas a gente mandou fazer uma capinha mais Mais justinha Mais sob medida Tá aqui Uma capa aqui Essa tá até suja na verdade Pra você ver como tem pó aqui na oficina Mais a fuligem, né? Do dia a dia Essa capa aqui então Vou proteger A nossa TF Pro 6000 Uma capa pra proteger O alinhador de farol Tá lá também E Levamos Como exemplo A Procut Procut Ela usa uma capa Tem uma capa original dela também Tá subemporreirada aqui A gente vai pegar uma hora Fazer um faxinão aqui na oficina A gente vai deixar tudo limpo de novo Mas o pó é impressionante Então tá tudo protegidinho aí E nós vamos pegar nessas capas Que a gente mandou fazer, né? Nós vamos bordar aí A nova logo da oficina Muito em breve Tá? Bom Nosso motor BWA aqui Ele leva 4.6 litros de óleo Exato Né? Considerando A troca do filtro Né? Considerando um filtro de óleo novo Eu não acredito que ainda hoje Exista pessoas que não trocam filtro Mas tudo bem, né? Se não trocar o filtro Desconsidera Meio litro de óleo Tá? 4.100 Bom Como a gente não consegue avançar muito No serviço aqui na oficina A gente tá dependendo de peças Vamos instalar Nossa ECK Aqui 1890 No sistema de ar-condicionado dele Na linha de baixa e alta pressão E vamos deixar a máquina trabalhando Né? Ela pode trabalhar por conta aí E talvez qualquer outra coisa a mais Que a gente possa ir fazendo aqui Dando uma olhada no Corsa Né? Ou enfim Tirando aqui Olha só o que a gente descobriu aqui Aqui já não tem mais o conector Da bobina Esse tá com a trava quebrada E o lado da ponta Lá do primeiro Cilindro Tá com a trava quebrada também O único que tá inteiro ainda É o segundo ali Tá? Então nós vamos ver se a gente consegue Esses conectores aqui A gente abre esse chicote aqui E faz a troca Tenta dar uma isolada Lá naqueles fios Lá na ponta também Né? Enfim É uma pena, né? O pessoal foi mexendo aqui E foi simplesmente Sentando a mão em cima A gente sabe que isso aqui Quebra mesmo Resseca, né? Calor Quebra Isso é famoso Na Volkswagen Audi Famoso As mangueirinhas Isso quebra Isso tudo quebra, tá? Tudo quebra Só que se tu não Só que se além de tudo Tu não tiver cuidado Vai quebrar muito mais fácil ainda Então precisa ter cuidado Precisa ter cuidado Essa vareta aqui Por exemplo De medição do óleo É bastante provável Que seja uma vareta nova É bastante não É uma vareta nova É uma vareta original Bacana, né? Porque quebra Esse próprio tubo plástico Quebra, né? Então Tem que ter cuidado com isso A gente já Solicitou aí As peças aqui Da correia dentada Isso vai demorar Para chegar Então eu não sei Como a gente vai conseguir Avançando por enquanto Vamos ir fazendo os serviços Que dá para ir fazendo Não adianta chorar Beleza? E depois eu quero falar A respeito para vocês Do desengraxante Que a gente está usando Aqui na oficina Quero dar uma dica Também de máscara A ser utilizada Com ele A gente volta aí Daqui a pouquinho Eu vou organizar A coisa seguinte A gente volta aí Bom, já temos aqui Uma boa notícia Nosso motor Está funcionando A gente não sabe Quanto é a integridade Da junta ainda Ou enfim Devido ao aquecimento Mas ele funciona Vamos até desligar ele aqui Como ele está Relativamente vazio De água A gente não quer aquecer ele Além do necessário Então visto que o nosso motor Está funcionando Isso nos dá aí De certa forma Um sinal verde Para a gente poder seguir Na manutenção do carro Vamos tirar as velas novamente De repente Para fazer um teste De vazão de cilindros Para ver se não queimou A junta do cabeçote Mas o correto Ainda nessa situação Seria primeiro Trocar esse tubo d'água Antes de mais nada Trocar o tubo d'água Encher todo o sistema Ver se não tem Nenhum outro ponto de fuga E a partir daí Então fazer o teste De vazão de cilindros Que a gente consegue Enxergar Bolhas de ar Se tiver um rompimento Da junta Saindo aqui No reservatório De expansão Nesse caso aí Que foi um caso De aquecimento Vamos ver se a gente Consegue esse tubinho E de repente Providenciar a troca dele Se ficou tudo normal Perfeito Lava o sistema Entra com aditivo novo Direitinho Tudo volta ao normal Como se nada Tivesse acontecido Sem grandes problemas Nossa ESCK Da Ecotecnics Já está funcionando aqui Já fez 11 minutos De vácuo Vai 50 minutos De vácuo aí Recolheu Aproximadamente 380 gramas De um total De 600 gramas Que vai aqui Até onde eu tinha visto 9 ml de óleo Mais ou menos Mais ou menos Vamos deixar ela terminar Então Enquanto a gente Aguarda a chegada De peças aí também Muito bem A Ecotecnics Está pronta aqui Já foi removido Os tubos Da linha de baixa e alta E aí então Ela faz O recolhimento O esvaziamento Dos tubos dela 380 gramas De gás É o que tinha nela Nele Ela trouxe Esses 380 gramas Para fora Com 9 ml de óleo 50 minutos De vácuo Voltou 9 ml de óleo No ovo Para dentro Isso é um modo Automático Vamos dizer assim Ou a não ser Que seja um sistema Totalmente seco Por exemplo Um sistema Que foi todo desmontado Foi dado manutenção Enfim Vai ser totalmente Reabastecido A gente pega A quantidade total De óleo Lá dentro Que aí vai variar Por exemplo 150 ml Enfim Vai variar De carro para carro E aí então A gente abastece Ele todo Novo De novo Porque o óleo É literalmente Aquela questão Não está vazando Óleo para fora No compressor Principalmente Onde mais fica Enfim Não tem oleosidade Nele O óleo Não se perde Agora o gás Com o tempo O próprio fabricante Denso afirma Isso Que é possível Sim Perder aí Até 15 gramas De gás Por ano Tá De forma natural Então isso não são Palavras minhas São palavras da Denso Tá Hoje aí um dos maiores Fabricantes de ar-condicionado Do sistema automotivo Né Então Justifica aí O porquê Dessas fugas Beleza Dessas baixas Né De gás aqui Então agora Está tudo pronto Nós removemos As velas Fora aqui Para dar uma atenção Já lavei elas Conferi a abertura Entre eletrodos São velas de platina Da Bosch Tá São velas brasileiras A vela comum Da Bosch brasileira A gente sabe Que é meio complicadinha Né Mas Vamos ver Talvez a de platina Seja de boa Quando a gente montar De volta A gente testa Aí com o osciloscópio Tá Tô tentando ver Se a gente acha Esses conectores novos Aqui Mas Acredito que até Quarta-feira Pelo menos Não vai ser muito fácil De encontrar peças Né A gente está Numa luta Numa batalha Então Bora guardar Nossa ecotecnica Isso aqui E seguir Aguardando as peças Tá O Corsa Aqui então Como eu já falei É o tubo mesmo O dono autorizou Vamos ver se a gente Consegue buscar Isso na condicionária Lava Senão a gente vai ter que Solicitar aí Que um boy Entregue pra nós Muito bem Nossos discos Estão montados Aqui na dianteira Disco, pastilha Insta Tudo de volta Tudo direitinho Esse disco Então da hiperfreios Já com a tecnologia Niobe Steel É um disco Muito top Um acabamento Muito legal Muito bacana Mesmo Tem se mostrado Uma excelente opção No mercado Hoje Com um preço Bastante acessível As pastilhas Também já estão montadas Nosso Dot 4 Tirreno Já está aqui Reservatório Lavado Direitinho Tudo em ordem Já sembrou As quatro rodas Perfeito Fluido de freio Já está 100% As velas Já estão 100% Para voltar na sequência Óleo do motor E filtro Já chegaram As demais peças Aí E a gente consegue Aos pouquinhos Ir trabalhando nele E aqui A bomba de vácuo Sendo bomba de vácuo Sempre Sempre a bomba de vácuo Vazando Então a gente De repente Vamos abrir essa tampa Aqui Vamos ver Para trocar Essa junta Aqui também Essa junta De trás Lá também Não se faz Necessária a troca Vamos ver Na sequência Isso daí Bom É isso aí Vamos dar uma faxinada Aqui na bagunça Rapidinho E a gente Segue aí Trabalhando nele Continuando Aqui no nosso Passat Nosso motor Aqui Já Sem correr Dentado Sem tensor Esse aqui Usa dois Rolamentos De apoio Ele usa Um roletezinho Um pouquinho Menor que o outro O tensor Esse aqui é um tensor Litens E a correia Era original Do cara Ainda Ele aqui É uma correia Daico Daico Isorã Original Volkswagen Aqui Bomba d'água Bomba d'água Aqui vai ser Trocada Preventivamente Vamos dizer assim Só que é uma bomba D'água Que a princípio Não tem defeito Nenhum Nenhum Só que aquele negócio Já está na cara Do Gol Não é uma peça cara Vale a pena Entrar uma nova Mas tu vê aqui Tem um tensor Não está vazando Está firmezinho ainda Os roletes Mesma coisa Tá Aí Entra sempre aquela questão Quer dizer que Um sistema importado Com peças de qualidade Importada Enfim Dura muito mais Do que o made in Brasil Infelizmente Infelizmente É uma realidade Que a gente tem aqui Na reparação Bom Se nós fôssemos Comprar Correia Tensor E dois roletes Na concessionária Isso tudo aí Chegaria a quase Três mil reais Quatro peças De um kit de distribuição Chegaria a quase Três mil reais É muita grana Dois Novecentos e uns Quebrados Para ser bem exato Valor bruto Valor normal Do balcão Muita grana Nós estamos Mandando vir Um kit Paralelo Mas a princípio De qualidade Onde a gente Vai montar aqui E vai funcionar Perfeitamente Sem sombra de dúvidas Não vai dar Nenhum tipo de BO E que vai custar Pouco mais De um terço Do valor Das peças originais Tudo bem A gente defende Absurdamente As peças originais Pela qualidade Que tem em cima Isso é indiscutível Mas o preço Às vezes É ligeiramente Complicado Para não dizer abusivo Tá bom Então aqui já está Tudo lavado Direitinho Já dá para ir montando A bomba Que a gente tem ela aqui Só esperando chegar Então O kit da distribuição Porque aquele kit Que eu tinha aqui Eu tinha mostrado Nas imagens anteriores Com o tensor hidráulico SKF Direitinho Aquele lá É do sistema antigo É do sistema antigo É do motor 1.8 turbo 20 válvulas Por exemplo Esse sistema Que já não usa mais Aquele tensorzinho hidráulico Aquele rolamento Com base de apoio Não utiliza mais Esse aqui já utiliza Exatamente isso aí Tensor E dois rolamentos Olha que top Aqui gurizada Deixa eu pegar uma lanterna Aqui para mostrar para vocês Distribuição nova Montado Tudo lavado Bomba d'água Teste de pressão Estanqueidade Tudo em ordem Aqui a gente está utilizando Uma correia Contitec CT1088 Made in Germany Não sei se a gente consegue Pegar o foco Mas está lá Made in Germany O tensor É um litens Original Assim como os rolamentos De apoio Os roletezinhos Tem um ali embaixo Logo abaixo do tensor E tem um aqui Ali Ali ele Essas peças vieram Desse kit aqui Kit continental CT1088K3GE Substitui o kit CT1088K1 Os tensores São INA Da Eslovênia Desculpem Da Eslováquia O tensor É um Made in Canadá Igual Esse aqui litens também Só não tem o código Volkswagen Aude gravado E a correia aqui Que é uma Daik original Uma Daik Pizorreal original Ali lógico Veio a Contitec Então Made in Germany Made in Germany A gente sabe que é o que? Correia Contitec Correia Contitec A gente não está falando De continental Correia Contitec Brasileira Eu particularmente Não gosto de trabalhar É uma correia Que dá muito ruído Dá muito problema Às vezes instantâneo Na linha GM Por exemplo Eu não tenho Uma boa experiência Com correias Contitec Assim como a gente Está tendo Uma má experiência Com algumas Aplicações Gates Então a gente joga Bem limpo Para vocês Independente De parceria Ou não A gente joga Limpo aí Com o pessoal Tranquilo? Então está aqui Nosso motor aqui Basicamente PMS No primeiro cilindro A marca dele Vem da capa traseira Com essa polia Aqui A capa traseira Está lá secando Foi lavada E aqui na polia A gente tem aqui Um entalhe Tem um entalhe aqui E tem uma bolinha De referência Um ponto aqui Que pega lá Com a polia Do virabrequim A polia dentada E na capa traseira Tem esse mesmo OT ali Vamos dizer assim Na capa traseira Então a gente tem Que bater Essas duas referências Aqui é um entalhe Aqui que bate Com essa seta Aqui certinho E o outro É o PMS Então a gente usa O relógio comparador Para se basear Que é mais prático Beleza? Então Todo o kit Está montado Perfeito Depois do meio-dia A gente volta Tensiona ele Direitinho Fica um espetáculo Tranquilaço? A gente segue Na manutenção dele aqui Olha aí que top Nosso motor Está funcionando O tensor Está 100% Aferido Tudo torqueado Bombar d'água Torqueado com 10 N Os três parafusos 35 Aquele rolete De apoio 25 Esse rolete De apoio E 25 O tensor Tá? Polias de comando E VB A gente não mexeu Tá? Torqueamos as velas 30 N Trocamos a vedação Da tampa Da bomba de vácuo Que a princípio Era só nela Que estava vazando Tá? Aqui ó Essa guarnição E esses parafusinhos torques aqui Também recebem 10 N Cada um Fica perfeito Fica perfeito Beleza? É isso aí Bora Continuar trabalhando aqui Que a gente recebeu o sinal verde Então Para prosseguir na montagem Motor EA111 É o famoso EA111 Da Volkswagen É aquele motor É aquele motor bomba Né? Motor que não pressa Que corrói Que derrete Queima junta Bate tucho É Aquele motor bem desgramento Da Volkswagen Né? Pois é Mas sempre tem uma exceção Esse aqui por exemplo É um Volkswagen Fox Vamos virar ali Esse aí é um Volkswagen Fox Que é equipado com motor EA111 1.6 Esse é um 2012 E ele Acreditem Ele já tem 200 mil quilômetros rodados E ele está sereno Tem seus probleminhas? Tem Lógico que tem Tem um vazamentinho de óleo Na tampa ali em cima Né? Na tampa de abastecimento Que é bastante comum Precisa Da manutenção Normal Né? Nada demais Mas ele já tem 200 mil quilômetros E ele está Topzera Como se nada Tivesse acontecido O que que eu posso dizer Para vocês A respeito do EA111 Tá? Eu tive Uma péssima experiência Com o 1.0 Tá? Eu comprei um Gol De geração 4 Na época Zero quilômetro 2008 1.0 E ele Com menos de 39 mil quilômetros Quebrou o motor Bateu o pino Literalmente Seguiu funcionando Até os 90 mil Que foi quando Eu cansei De passar vergonha E tirei o motor Fora para fazer Mas ele me deixou Na mão Temos outras Outros exemplos De vários motores Que perdem Pressão de óleo Que corroem No sistema De arrefecimento Que acontece Um monte de coisa Mas o 1.6 Em particular É o menos problemático Né? Se a gente 1.4 Também Muito pouco Relato Se tem Apesar De ele vir Equipando Só a Kombi Aqui no Brasil Né? Mas o 1.0 De fato É terrorista Né? Tem exceções Tem exceções Lógico Mas o 1.6 É o que menos Dá problema Ele dá problema Também Nós já tivemos Que trocar O motor 1.6 De um gol De um gol De geração 5 Por corrosão Mas até aí Tudo bem Foi misturado Aditivo Então não dá Para culpar 100% o motor Né? Mas tem outros motores Que o pessoal Mistura aditivo Por aí afora E não acontece nada Né? Mas vamos lá Vamos começar A trabalhar Nesse Fox aí Vamos terminar Esse Passat Aqui também Vai ser um vídeo Dedicado aí A Volkswagen Basicamente Apesar do Corsa Mas a gente não vai Trabalhar no Corsa Hoje É Bora seguir Tranquilo? Deixa eu virar Aqui de novo Ó Passat aqui Tá se encaminhando Né? Trocou a viração Da bomba de vácuo Lavou direitinho Falta limpar Por baixo ainda Né? Correias novas Poli V Novinha Aqui também Continental Bacana Falta completar O arrefecimento Monitorar Esse cara No arrefecimento E Também Trocar o óleo De caixa dele Tá? Tem esse serviço Ainda pra fazer Depois Colocar o filtro De ar Do motor O filtro de cabine Higienizar Né? Enfim Bora lá então? Esse Fox Vai fazer um monte De serviços E vocês vão acompanhando As próximas cenas Nosso Fox Aqui tá evoluindo Já recebeu Correia dentada nova Tensor 100% automático Velas Cabos Óleo E filtro do motor Filtro de combustível Tá entrando aqui A polia do apoio Agora da correia Poli V Elástica E na sequência Entram as duas Elásticas aí também Tá? Os freios Esse carro A gente fez Na metade do ano passado Tá? Discos de pastilhas Fluido de freio Isso tá tudo impecável Ainda Né? Aquela altura Nós substituímos Amortecedores também Também tá ok Né? Tudo em ordem Corpo de borboleta Já foi limpo Então assim que ele descer Que for trabalhar O arrefecimento dele A gente começa a Fazer a Pré-descarbonização Direta dele também Aí Beleza? Já dá uma moral Nos bicos injetores Assim que ele descer Eu mostro ali pra vocês Hoje tá meio pegado Aqui a gente não tá conseguindo Pegar a câmera direito Olha o nosso Passat Aqui ó Olha a surpresa É Trabalhar com Um Volkswagen Mais antigo Dá nisso às vezes Quebrou aqui ó O biquinho aqui de cima Que é o retorno Na verdade Lá pro reservatório de expansão Desse conectorzinho plástico aqui Isso é bem comum Acontecer na verdade Só que é uma pecinha Difícil de achar Não tem nas concessionárias Aqui Isso ainda é fornecido Pela Volkswagen Mas não tem Nessas concessionárias aqui A gente viu Que tem uma marca paralela Que fabrica bastante Essas flangezinhas Em geral E vai ser a solução Vai ser a alternativa Que a gente conseguiu Nós fomos afrouxar O parafuso Torx Lá embaixo Lá aquele 55 Do lado aqui Da seletora E A mangueira Simplesmente Quebrou aqui Então Vai nos empatar Aqui Vai nos impedir De prosseguir A manutenção dele Para agora Vamos ver se nosso fornecedor Consegue isso Para nós aqui Ou se não Vai mercado livre É o que tem E ele já Ele já está Basicamente Todo pronto Falta só A troca Mesmo aqui Do fluido Da transmissão Foi o último Serviço Que ficou para trás E a gente quer ver Também de repente Se for o caso De vir no mercado livre Já vamos mandar vir Esses conectores Aqui também Das bobinas Todos estão quebrados Sem exceção Mas o quarto Aqui é o pior deles Então isso é um problema O chicote Aqui Que desce lá embaixo Lá para as válvulas Do turbo Lá a gente já Desconectou ele lá de baixo Trouxe até aqui em cima Tirando todo esse Ele tinha um espaguete Incorrugado assim Mas todo quebrado já E esse espaguete A gente não encontra Ele por aqui Na atual situação Então A gente passou Uma fita isolante Para alta temperatura Nele E essa fita de tecido Aqui também Que dá um acabamento Mais bonito Fica bem bacana Bora seguir aqui Bom Aqui nesse momento Então lavando O sistema de arrefecimento Já funcionando Com correias novas Velas Cabos Tudo que eu falei Na cena anterior Ele está também Queimando Meio litro De tirreno flex Cada garrafinha São 250 mililitros Então ele está queimando Meio litro de tirreno flex E 100 mililitros De etanol De álcool combustível Essa garrafa Ela comporta 600 ml Em total Então tem Exatamente Essa mistura Isso vai queimar Por aproximadamente Uma hora E ele vai Então limpar Bastante Dessa carbonização Mais superficial Que tem Nas válvulas Na câmera de combustão E uma avaria Intermitente Que ele tem aqui O PDR Pega bastante Reflexo na tela Depois eu mostro Para vocês Ele tem uma avaria De sensores de detonação Intermitente E é justamente Por causa Desse problema O motor Ele está dando Pré-ignição Ele está Pré-detonando Fora do momento Da centelha Vamos dizer assim Porque o nosso combustível Ele tem uma baixa O quesito Está trabalhando arrefecimento 96 graus Na sequência Está disparando Desceu 2 litros Do Tirreno Extend Life G2 Super Produto Original Volkswagen Normal Volkswagen Fica bacana Esse cara aqui Ainda falta Dar uma verificada No ar condicionado Dele E a higienização Também E aí depois Calibrar os pneus Água limpador Aquele Cheque final E o Passatão O Passatão Está funcionando Aqui Sereno Sereno Trocamos a peça A peça nova Já está aqui De boa A gente vai segurar Aquela água Da transmissão Bater um ar Verificar Não vai dar nenhum Ponto de fuga Passat ainda Ainda vai ter que Fazer mais Alguns serviços Mangueirinha rachada Aqui Essa mangueira Sai daqui Dessa válvula De controle Né Essa válvula De direção Aqui De um Único fluxo Ela sai daqui E pega aqui Na bomba de vácuo Ela estava Rachada aqui Embaixo Aqui Isso aqui Estava permitindo Uma entrada Falsa de ar E jogando Pressão Para dentro Do cárter Do motor Da parte De lubrificação Essa pressão Essa pressão Então aqui Vai precisar Dessa tubulação nova Essa conexão Já foi Já está certinho E aqui Também Está com Mal contato Mal esbarro O motor Começa a falhar Aí tu Joga para dentro Tem normalismo Olha Isso aqui Isso aqui Também não pode Ficar assim Então a gente Vai trocar Essas tomadas O dono Do carro Já esteve Aqui A gente Conversou Com ele E ele Percebeu Que o carro Também Fumava Do nada Fumava Absurdo Inclusive Baixou Bastante óleo Ele comprou O carro Faz pouco Tempo Ele não Estava nem Rodando Por causa Disso E com Certeza Esse defeito Aqui Sem sombra De dúvidas Pode ser Que tenha Um problema Em retentores De válvula Por exemplo Pode A gente sabe Que é meio Famosinho Mas que aqui Tem um problema De vedação Isso tem E a bomba De vácuo Joga essa pressão Lá pra dentro E isso faz Com que Quando existe PCV Membrana Que o pessoal Chama aqui Quando a gente Abre a tampa Do óleo A tampa Ela tem que ser Puxada Pra dentro Ela tem que ser Sugada Às vezes Tem muito mais Pressão Do que isso Quando tem Problema Com a bomba De vácuo Esse ar É jogado Lá pra dentro E aí Então Quando tu abre A tampa A tampa Quase pula Pra fora Aqui Se tu bota Um papel Aqui sim O papel Fica assim Bem doido Tranquilo Então Tá aí Tá funcionando Não tá Fumaçando Mais A gente fez Um gatilho Vamos dizer assim Mas isso aí Vai ser corrigido E vai ficar Perfeito Essa aqui É a avaria Dele 16 7 1 Sinal Do sensor De detonação 1 GME É um sinal Muito baixo Intermitente A avaria P 0 327 É essa avaria Que a gente Descontaminou o cara Vamos dizer assim Tivemos um tratamento De choque Nele E essa Limpeza Por assim dizer Vai fazer com que ele pare Agora Hora de ficar Dando Pré-detonação Grilando Batendo pino Chame como quiser Tranquilo Bom A gente vai encerrar Essa oficina mecânica Por aqui O Passat Não vai ficar pronto Para esse vídeo Infelizmente O Fox Também não Mas o próximo vídeo A gente vai mexer No Porsche Enfim A gente segue As gravações E eles Com certeza Vão aparecer Beleza A gente vai trabalhar O ar condicionado Amanhã Higienização também Vai ficar bem top E a gente vai mostrando Para vocês Eu preciso fazer Um levantamento De onde tem as peças Que a gente precisa Para ele agora Os conectores Aquela tubulação Do cérebro freio Enfim E aí então A gente vai botando A máquina em dia E é certo Que não vai incomodar mais Beleza Arroba Diego Velocímetro Segue a gente lá Nós tivemos ontem Terça-feira Do dia 31 Uma live Com o Emerson Da Scope Car Lá no nosso Instagram Muito top Teve mais de 200 pessoas Assistindo simultaneamente No total Foram mil e poucas pessoas Que passaram pela live E o Emerson Deu um show de bom Um show de explicação Lá sobre o osciloscópio Na quinta-feira Provavelmente Vocês já vão ter assistido Esse vídeo Já Live com O Nilson Da Power Class E o Fernando Lá da Guard Treinamentos Só profissionais De alto gabarito Beleza? Gostou? Curte Compartilha Se inscreve Ativa as notificações E a gente se vê No próximo vídeo Grande abraço aí Quem quer trazer o carro Tem e-mail aqui na descrição E aí E aí Se inscreva no canal.